Fala no peixeiro Se descer a ladeirona, vai tomar, vai tomar Fala o PP Fala o PP Só não pode descer aqui essa ladeira Vídeo Integrante do Comando Vermelho exibe quadro roubado de um policial no nordeste de Amaralina Exclusivo Meliantes fazem vídeos com peça roubada de PM no Vale das Pedrinhas e desafiam a polícia militar Se descer, vai tomar Colocamos o mosaico na peça, porque o TikTok não permite a exibição As imagens foram enviadas para o Alojuca nesta segunda-feira 11 Um meliante exibe no vídeo Esta é a PT roubada de um cabo da PM no Vale das Pedrinhas, no último sábado 9 No vídeo, eles aparecem em uma rua nas proximidades da Delegacia do Nordeste de Amaralina A PT da PM é uma inox, calibre 380 O cabo da PM roubado é lotado no 18º Batalhão, no Pelourinho Ele foi cercado por elementos em motos, e teve que entregar o quadro Ele não ficou ferido e foi liberado pelos meliantes 08 08 08 08 08